A história começou Quando o João chegou Cantando o samba Com seu violão Que fez o mundo Se admirar Os bazarés do samba Consultaram arquivos E verificaram Que era a bossa nova Para, para, para Aquele modo Para, para, para O voz cantar Para, para, para Depois chegou o Juca Com seu violão Cantando o samba Assim na base do João Mas com a batida Toda a moda antiga Para, 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 para Quem não conhece Para, para, para Fez a confusão Dizendo que era a velha bossa do João Para, para, para Prejudicando o samba Com esta briga Mas o samba Quero inovação Chegou o Jorge, baby Acabou com a confusão Chegou o Jorge, baby Acabou com a confusão 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 A história começou Quando o João chegou A história começou Quando o João chegou A história começou Quando o João chegou A história começou A história começou Quando o João chegou Tchum, tchum A espalha começou Quando o outro chegou